A Energip, empresa energética de Sergipe, terá de reembolsar todos os usuários industriais do Estado por causa de reajuste legal de 20%, aplicado às tarifas, na época em que vigorava o congelamento de preços do plano cruzado. A decisão é da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve o entendimento do Tribunal de Justiça de Sergipe. Quem tem as informações ao vivo do STJ é a repórter Maurícia Goldner. Boa noite, Maurícia. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. No STJ, a concessionária de energia de Sergipe alegou que a Associação Brasileira de Consumidores de Água e Energia Elétrica não tinha legitimidade para mover uma ação em defesa das indústrias do Estado que pediam ressarcimento pelos altos valores pagos pelo serviço durante o plano cruzado. O argumento foi rejeitado pelo relator do recurso, o ministro Benedito Gonçalves. Agora, a Energipe terá de reembolsar todas as indústrias do Estado por causa da aplicação desse reajuste de 20% sobre as tarifas no período de março a novembro de 86. O reajuste foi considerado ilegal aqui no STJ porque viola a política de congelamento estabelecida no plano cruzado. É com você, Érica. Obrigada, Maurícia. Em nossa produção, tentou contato com o advogado da empresa, mas não conseguimos localizá-lo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti